A nossa Constituição Federal é muito clara, então eu não vou aqui sacar um princípio da cartola, dizer que isso aqui fere a dignidade da pessoa humana, assim genericamente, como outras pessoas fazem para negar o que nós estamos falando aqui. Não, eu não vou sacar princípio nenhum da cartola, eu vou dizer o artigo e o número do artigo da Constituição que esta lei viola, eu não vou sacar nenhum princípio aqui da manga, eu vou dizer o artigo, vou dizer o número do artigo e vou dizer o que o artigo da Constituição diz e vou dizer por que essa lei está violando a Constituição. Essa lei, pelo simples fato de estar sendo discutida aqui, já é um assinte, como diria Chesterton, chegará o dia que teremos que discutir, teremos que provar que a grama é verde e a gente está aqui hoje para provar que a grama é verde, nada que está sendo falado aqui hoje deveria ser falado de tão óbvio que é. Então, esta lei viola a Constituição Federal no seu artigo 5º, eu vou dizer o artigo especificamente, artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, a partir do momento que a Constituição diz que é livre a locomoção do território nacional em tempo de paz. Pelo que eu sei, nós não estamos em guerra, nós não estamos em guerra, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com os seus bens. Então, primeira regra constitucional que esta lei viola, artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. Então, isso está muito claro, eu não tirei nenhum princípio da cartola, eu estou dizendo o artigo, estou lendo o que ele diz, estou dizendo o seu número, o seu inciso. Viola a liberdade de locomoção no Brasil, que é garantida por norma que não sequer pode ser modificada por emenda constitucional. É cláusula pétrea da nossa Constituição. Então, não pode, se nem uma emenda constitucional pode modificar este artigo, que dirá uma lei ordinária como esta que está sendo proposta pelo projeto de lei 1158 de 2021? Então, nem emenda constitucional pode mexer nisso. Então, que dirá uma mera lei ordinária? Então, isso é de uma obviedade galopante, que é realmente assintuoso alguém ter que vir aqui para falar isso. Mas vamos lá. Esse projeto de lei fala que essa lei entraria em vigor 180 dias após a sua publicação e ficaria válida enquanto a OMS não declarar o fim da emergência sanitária. Então, segundo problema aí, essa lei coloca a soberania nacional brasileira nas mãos de um organismo internacional não eleito por nós. Coloca a nossa soberania nacional nas mãos da OMS. O que a OMS tem que dar seus pitacos nas soberanias nacionais pelo mundo? Então, coloca inteiramente a soberania nacional nas mãos de uma organização internacional não eleita. Então, se a OMS resolver dizer que a pandemia não acabará nunca, ficará o Brasil eternamente vinculado a decisões de coletivos não eleitos como a OMS. Então, além de violar a liberdade de locomoção, que é garantida no Brasil, viola também a soberania nacional. Realmente, todos os parlamentares deveriam estar antenados nessa audiência. Eu ouvi todos os debatedores. Concordo em grande parte com todos eles, principalmente nos quesitos que a Ludmilla trouxe em relação à locomoção. O que a gente não pode ter é uma segregação das pessoas e que as pessoas sejam impedidas de se locomover dentro do território nacional por conta de um passaporte, quando a questão não é o estado de sítio, como disse a doutora Ludmilla. Então, se o passaporte não é efetivo, se a vacina não impede a transmissão, então por que a implementação de um passaporte?